Em Santa Bárbara do Leste, a Polícia Militar apreendeu um pedaço de tronco de pé de café que pode ter sido usado para golpear a moradora de Santa Bárbara, encontrada morta na área rural. No pedaço de madeira havia manchas que podem ser de sangue, só que a perícia da Polícia Civil é quem vai analisar e vai comprovar se é sangue ou não. Lucélia Rodrigues Andrade, de 42 anos, havia saído de casa no dia 27 de fevereiro e ficou por quase uma semana desaparecida. O corpo dela foi encontrado no último sábado, dia 4 de março, no local conhecido como Alto do Barro Branco, com um afundamento do crânio. Abalada pela morte violenta da moradora, uma manifestação está programada para amanhã, dia 8 de março, o Dia da Mulher. A Prefeitura vai promover o evento na Praça Central às 8 horas da manhã. A polícia investiga a autoria e a motivação. A causa oficial da morte da dona Lucélia ainda não foi divulgada.